Diário da Região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes, entretenimento, classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira os principais destaques do Diário da Região deste sábado, dia 11 de setembro, no caderno Cidades, policial é agredido e tem a arma roubada em Aparecida do Oeste. Superlotação, quatro cadeias da região tem 63% de presos a mais do que a capacidade. Adolescente morre com suspeita de gripe suína. Em Economia, Código do Consumidor completa 20 anos. Já na Editoria de Política, Mercadante diz que disputa pelo governo de São Paulo terá segundo turno. E para terminar em esportes, Corinthians pega o Grêmio neste sábado. E o América apresenta o técnico Fael Júnior. Diário da Região, leitura imprescindível.